A nossa missão vai muito além da manutenção e prevenção da ordem pública. A nossa missão aqui em Irecê é cuidar das pessoas. Irecê está crescendo muito e a Polícia Militar tem sido um parceiro muito importante para a cidade. Está mais perto da população, nas ruas, nas escolas, podendo levar segurança à população de Irecê. Isso é muito positivo, é satisfatório, a gente fica feliz, porque leva uma imagem, a gente vê que leva uma imagem que até então da Polícia Militar para o cidadão que não conhecia a nossa forma de agir. A Polícia é comunitária, ela é amiga. A Prefeitura de Irecê está construindo uma nova cidade. E devolver a segurança e o respeito ao nosso povo é parte de um projeto de transformação que está apenas começando. E essa transformação que a Irecê vive está devolvendo a confiança ao nosso povo, com respeito e a alegria de uma vida mais tranquila. Porque assim como na vida do Soldado Mauro, estamos mudando a vida de muita gente. E tudo isso é muito gratificante, saber que estamos levando paz, conscientização e ver que a população reconhece de fato o nosso trabalho. Prefeitura de Irecê é trabalho todo dia.